Juna, promete que a gente vai pra academia assim, nesse carro, todos os dias, por favor Ah, que não, pai, você me promete que eu vou estar sentada na frente amanhã Meninas, parem de discutir quem que vai sentar na frente e quem que vai sentar atrás Pessoalmente, eu me sinto muito confortável aqui no banco de trás Sério, meninas, parem de discutir, tá? Hoje a gente tem que dar uma voltinha antes da aula, mas não tem que ser assim todos os dias pra academia também, né? Não dá, Juna Ah, tá, tá, tudo bem, eu ouvi vocês, tá, meninas? Se vocês querem mesmo que a gente gire já todos os dias, então, a gente pode até pensar As meninas estão se exibindo, a música está alta E aí, você pode escutar aquela música na próxima rua Querido, talvez você possa falar com a Diana e pedir a ela pra nos deixar andar no carro dela Madre, o que você disse? Pensa a Diana pra nos deixar andar no carro delas? Ela nunca nos vai deixar andar no carro dela Depende de como ele vai perguntar Querido Galera, vocês estão falando sério? Se vocês quiserem andar, perguntem vocês mesmos Oi, galera Pessoal, por que vocês estão sentados assim nesse degrau, hein? Estamos esperando as meninas Ah, galera, se vocês estão esperando as meninas, por que não vão sentar ali no banco? Não há necessidade de sentar nos degraus em frente à academia Vamos É, aí vem as meninas Ei, meninas Oi, meninos Meninas, vocês acabaram de chegar e já estão abraçando os meninos Ela dá a gente pra aula É, as meninas chegam aqui e os caras imediatamente esquecem seus amigos Bem, isso acontece Quando os caras arrumam namoradas, eles imediatamente se esquecem dos amigos Diana, quais são os seus planos para hoje? Queremos ir ao parque depois do treino Você quer se juntar a nós? Não é bom Não Nós temos outros planos Sim, temos outros planos A gente tem que arrumar as roupas e mandar encomendas pra todo mundo Bom, Kirill, até mais, tá? A gente tem que ir E, Gigi, eu vou pegar uma limonada Até mais Até mais Bom, galera, vamos treinar Vamos É, o que você está fazendo? Bom, Gigi, faça quatro limonadas com gelo, tá bom? Que hoje está muito quente, por favor Estamos de ir de nadando tempo Hoje eu estou com tanta sede aqui Ah, e pra mim, limonada de manga morango Ok, meninas, eu faço isso Eu estou sem meu assistente Mas não se preocupem Então vocês sabem que a Gigi é uma garota com hélice Ela pode fazer tudo Garota com uma hélice Meninas, sabem? Eu sempre estou impressionada com a Gigi Ela tem uma atitude tão positiva Bom, é claro Quando você tem muitos clientes Significa que você vai ganhar muito dinheiro também E muito dinheiro também Dá bom humor, não é? Meninas, não dá pra fazer gelo Então vai ser uma limonada sem gelo Ah, tá bom Tá bom, a gente vai tomar uma limonada sem gelo Piora, me diga A que horas termina a minha última aula de hoje? Ah, bom, às sete, por quê? Ah, ótimo Depois vou jogar Warzone com os meninos às dezoito Mike, de novo Warzone Você está sempre no seu Playstation Fiona, vamos Eu não posso deixar os meninos embaixo Temos uma equipe Tenho que jogar todos os dias para treinar Mike, eu estou farta do seu Warzone, tá? A gente tinha que ir para o parque Olha como está bonito Tem pula fora Fiona, sempre podemos ir ao parque E hoje temos o Warzone É isso, eu estou indo para a aula Ei, Fiona Nossa, temos que conversar É bem interessante Tá, só para vocês saberem Eu estou com péssimo humor, tá? Então não façam perguntas estúpidas para mim, por favor Fiona, ninguém se importa Se você está com um mau humor, tá? A gente tem que sair, é isso E vamos perder a aula Aqui temos coisas importantes para fazer Eu fico feliz que tenham coisas importantes para fazer, tá? Vamos fazer depois da aula Agora vocês não têm que estar aqui Ok, Fiona Então a gente vai perguntar agora para o senhor Mike Obrigada pela ajuda, Fiona Sempre sabemos que você é bem malvada Queres mais uma palavra e vocês vão é para o diretor, entenderam? Não estamos assustadas Estamos indo para a sala Certo, Bob Segure o carrinho A Gigi está esperando por mim Tudo bem Segura o carrinho e você vai comigo É, Gigi está me esperando Mas eu sou seu amigo Bob, você não entende Job, você não entende Sou seu melhor amigo desde que tínhamos três anos Estudamos na mesma escola desde a primeira série E você só conheceu a Gigi quando chegou na academia Você está dizendo que ela é mais preciosa do que eu? Ah, você é meu amigo A Gigi é minha namorada E ela está esperando por mim É sempre a mesma coisa Gigi, Gigi, Gigi Já estou farto desse nome Estou farto disso Oi, Fiona Oi, Bob Você está com problemas com seus amigos, é? Sim, estou tendo problemas com meu amigo Assim que ele arrumou uma namorada Nossa amizade quebrou Essa rachadura agora é desse tamanho É, Bob, eu conheço esse sentimento Eu vou te falar uma coisa também O Maggie está se separando de mim como um iceberg Isso mesmo, Fiona Maggie não é seu amigo E sabe o que é mais importante? Amor Isso, é a amizade Amizade dos caras Bob, o que você quer dizer com amizade? Fiona, parece que você não entende nada sobre amizade entre rapazes Ok, vou explicar pra você agora A amizade da galera é quando jogamos Warzone Quando jogamos FIFA Quando coletamos lixo juntos Quando exploramos juntos os lugares abandonados Essa é a verdadeira amizade dos rapazes Bob, eu acho que é melhor você ir pra aula, tá? É, e a amizade dos rapazes não pode ser desperdiçada com amor Ah, você pode me dizer, por favor, quanto tempo que leva a entrega aérea? Sim, por favor? Sim, quatro, cinco dias, entendi E quanto é o transporte de contêiner? Quarenta, sessenta? Uau, isso é muito... Jana, eu não acho que você deva pagar demais com isso O transporte do contêiner demora muito São quase dois meses Eu acho melhor a gente pegar uma entrega aérea Bom, passa como quiser Dana, a maquiagem tá a caminho, a caminho Nossa, eu sei, eu tenho certeza que a Diana vai escolher a entrega aérea E em breve a gente vai estar usando a maquiagem da Lady Bunny Eu não posso esperar por esse rimão incrível Quando eu uso, os meus cílios parecem que tão assim, em 3D Nossa, eu sei, eu adoro O brilho labial transparente Ele tem um cheiro fabuloso Isso é muito bom Quanto tempo que a gente tem que esperar pela aula começar? Não são só as banners aqui, tá? Entrega aérea, contêiner Meninas, esse é um assunto de muita importância E as que eles nem chegaram também, tá? Eu acho que vocês podem ficar quedas por dois minutos Bom, então eu escolho a entrega aérea E eu vou estar esperando por ela em quatro ou cinco dias, tá? Obrigada Senhor Mike, temos um assunto urgente Eu não vou ficar surpresa se as que eles pedirem pra matar a aula Elas têm sempre alguma coisa urgente quando querem sair da academia também Hoje, senhor Mike, a gente tem que sair, é urgente É muito importante Meninas, pergunte pra onde? É muito importante Já falamos com a Fiona e ela dispensou a gente também E, Tis, vocês podem sair depois das aulas, né? Não Não Tudo bem, senhor Mike, a Fiona já deixou a gente ir E a gente só veio avisar você também, tá bom? Bom, meninas, vamos Ah, provavelmente já está se vingando de mim pelo Warzone Ok, vamos começar a aula Finalmente Eu tô chocada, as que eles fugiram sem explicar nada também Elas abandonaram a aula sem dar um bom motivo Eu tenho certeza que elas mentiram sobre a Fiona ter deixado elas irem, tá? Não se preocupem, eu tenho certeza que elas vão ser punidas Ou não O que você quer dizer? As que eles estão sempre saindo dessa situação também Mude Não, elas serão punidas e a gente vai garantir isso Diana, então a maquiagem tá vindo, é? Sim que não, o patrolo tá sendo carregado em um avião e vai chegar hoje pra gente Bom, a gente tem que se preparar, tem muito trabalho pela frente também Eu adoro embalar maquiagens e roupas e enviar pros assinantes Imagina quantos pacotes que vão ser Gente, alguém viu uma esponja? Ah, e não consigo encontrar nenhum marcador Aliás, quem está de plantão hoje? Kitties! Ah, já entendi, vou limpar Vou pegar a esponja e volto Mas fiquem quietos, ok? A gente tá com sorte hoje Se você quiser encontrar uma esponja Eu acho que vai demorar um pouco mesmo Ou talvez eu não faça parte dos planos das Kitties Sim, a gente tem que avisar o Sr. Mark quando ele voltar Bloquear o usuário Dana, quem que está bloqueando aí, hein? O Bob, ele fica me mandando mensagem de número diferente Bob irritante Não é engraçado Jack, o que é de errado com você? Ah, estou bem, queria jogar basquete Ah, os jogadores de basquete terminarão o treino em breve Vamos perguntar, talvez possamos jogar com eles Não, não acho que eles concordariam Ah, eles vão concordar Os jogadores de basquete são legais Eles não tem problemas conosco Ah, também queria jogar basquete e sair com as lidas de torcida Ei, Jack, não diga essas coisas em voz alta Ah, seria legal, né? Ei, pessoal Ei, Bob Ei, o que está de errado com você? A Dana não está atendendo suas ligações? Não, Job e eu estamos brigados Eles só tem o amor na mente Até se esqueçam da nossa amizade Ah, venha se juntar a nós, Bob Jogue basquete conosco É, venha aqui comigo Passaremos a bola pra você Sério? Eu vou jogar basquete? Sim Ok, tudo bem É, vem cá Ah, bom trabalho Mais difícil Com força, vamos Ah, já entendi O quê? É, só precisávamos dizer aos jogadores de basquete que as meninas nos deixaram Então eles nos levariam a jogar basquete É, uma ideia bem fraca O que vão dizer das meninas? Nada O principal é jogar basquete Ah, não sei, Zeca É que é um plano arriscado Mas você sabe Pelo banho do basquete Eu sou dentro Negócio fechado Ah, as nossas meninas nos deixaram Ah, vocês sabem, galera Vocês anunciaram isso tão solenemente Ah, não sou nem um pouco surpreso Ah, vocês sabem, galera É muito fácil reconquistar uma garota Mas a amizade, galera A amizade é fácil de perder Mas muito difícil de recuperar Sim, o Smiley tá certo Eu sei como é Eu também perdi o meu melhor amigo Ah, podemos jogar basquete com vocês Ah, desculpem, galera Mas só temos três bolas e seis pessoas Sem chance Vamos lá, galera Vamos continuar Continuem Ah, não funcionou, Zeca Ah, percebi que os jogadores de basquete Valorizam a amizade mais do que qualquer outra coisa É, dissemos que as meninas se brinaram conosco E eles não ficaram nem um pouco impressionados É Então, Kiris Vocês têm coisas importantes pra fazer Onde vocês estão indo, hein? Loura Ah, Fiona Parece que você nunca teve nada importante pra fazer Também, né? Se for preciso, a gente tem que fazer Tudo bem Vamos esperar pelo Mike E vou confirmar com ele Se ele deixou vocês irem Porque, honestamente Eu não acredito em vocês Nenhuma palavra Job, você não vai Não vai Ah, me deixe ir Eu tenho que ir Não, Job Você vem comigo pro café Ah, o Bobby ficou ofendido E daí? Ele vai ficar bem Eu tenho certeza Ok, Gigi Falei o que você diz Mas meu amigo ficou ofendido Mais uma coisa, Kiris Vocês têm que passar em seis testes E aí vão ser as primeiras Na fila do diretor Nós? Na verdade, nós somos muito fofas também Nós somos Kiris E daí? Nós somos as mais legais E sim, Fiona Deve ter sido algum tipo de engano Com certeza Não tem erro O Mike me deu essa lista E ele não tá errado Quando ele não tá jogando Um Warzone Warzone? Warzone? Que tipo de coisa que é? Kiris Vocês podem se afastar um pouquinho Do nosso armário? Ah, bom Porque você não tá na aula Você tá matando o aula? Fiona, elas tão matando o aula Não, Kiris A gente não tava matando o aula Sendo o Mike Procura uma esponja E nunca mais voltou É tudo por causa de vocês, Kiris Tá? Vocês estão de plantão E não trouxeram nenhum marcador novo Então não limparam o quadro Então a lição acabou Vamos, Job Tenho tanto trabalho no café Você tem que limpar o forno Gigi Eu não sou limpador de chaminés Quem falou isso? Você pode ser um limpador de chaminés Vamos Estamos de plantão? Eu sabia que você queria enganar a Fiona Mas a Fiona, ela é esperta A Fiona não pode ser enganada Parece que o nosso plano deu errado Imagina o que vai acontecer Quando o Sr. Mike chegar Nada vai acontecer, meninas Só porque agora a gente tá com dor de estômago Ai Meninas, o que aconteceu? Ah, todas nós temos dores de estômago Fiona Primeiros socorros Aham Sim, sim Vamos, meninas Eu não acredito que a Fiona acreditou Que as Kiris todas estão com dores de estômago Ah, não se preocupa Elas vão até a enfermeira E vão ficar expostas com isso Bom, meninas Quais são nossos planos depois da aula? Talvez a gente possa dar um passeio Nossa, o que a gente discutiu no carro? Temos que embalar mil e quinhentos pacotes Isso vai demorar bastante, tá bom? Ok, a gente então vai embalar e dar um passeio de noite Podemos mesmo dar uma volta à noite? Eu não acho que os caras vão ficar chateados Diana, eu acho que é uma má ideia Sempre que dirigem, sempre que dirigem Sempre se exibem Ah, elas se exibem Ok, meninas Vamos arrumar os pacotes e depois a gente discute isso, tá? Diana, vamos confirmar com a galera sobre essa noite É, Diana, você pode ligar então pro Kirill Ou então talvez pro Martin, hein? E posso ligar pro Thomas também Meninas, antes a gente tem que arrumar os pacotes, tá bom? Diana, a Nath aqui no canal vão te deixar em paz Tudo bem, eu já entendi Eu vou ligar pro Kirill agora Vamos, vamos Sim, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Bom trabalho Sim, Bob Galera, vocês me ajudaram Bob, do que você está falando? Você fez isso tudo sozinho Eu só estava te ajudando com o dedo Ah, Bob, ele só apoiou você Você é um cara muito forte Ah, você é homem Um pouquinho mais você vai se tornar um jogador de basquete Sério, você quer se juntar ao nosso time? Galera, vocês estão falando sério Oi, Diana Ah, a mensagem da Kinopa Ah, não sei, vou perguntar aos caras primeiro Ei, pessoal, vamos passear com as garotas essa noite ou o que? Sim Você quer dizer andar de carro? Ok, Diana concordou que estaremos lá às nove Então, eu, Thomas, você e Kirill Vamos dar uma volta com as meninas essa noite? Sim, elas nos convidaram Ah, cara, vai ser um dia divertido Ei, galera, então eu e o Timor? É, e eu? Bob, calma Tô falando sério, galera E eu e o Smiley? Tipo, vocês trocaram a amizade pelas meninas? Ah, vamos lá, galera, sério Leve-nos com vocês Ou então vamos ficar em casa? Bem, Smiley, você não foi convidado sequer Ei, você não tem namorada Então não estão esperando por você Ah, droga, já não sei o que fazer Já disse a Diana que íamos Vamos, querida Não se preocupe Acho que eles vão entender Não, os caras não vão entender Foi assim que o jovem me largou essa manhã Ei! Vamos lá, pessoal Vocês traíram a mim e o Timor Como as meninas ligaram Vocês estão prontos para nos deixar e dar um passeio É, e os amigos? E o Timor? Vocês querem perder a amizade do menino? Smiley, Timor Nós somos amigos Mas também temos namoradas Vocês sabem disso Bem, jogamos basquete Treinamos e saímos Mas essa noite Vamos passar a noite com as meninas Noite com as meninas, galera Ok, vocês estão livres para ir Vão embora Vão embora agora? Sim, vão embora Vão agora mesmo Ei, Bob, calma aí Você está fora do assunto É, porque você está ainda aqui Vá com as suas meninas Ei, parem, parem Essa situação tem que ser resolvida Eu entendo Porque você está ofendido Isso já aconteceu um milhão de vezes E sempre deu certo E agora você está bravo de repente? Se ofensa, Thomas Mas assim que as garotas ligaram para vocês Acabaram de nos dar o fora Tudo bem, galera Já chega esta noite Vamos todos viajar junto Eu também Bob, relaxe Existem apenas cinco assentos no carro Você vai sentar aonde? No porta-malas? O porta-malas é enorme Posso ir de mala Apenas os jogadores de basquete andam no Merck Ei, você não vai alugar nenhum E sai? Eu disse que não vai alugar nenhum Esperem, galera Vamos decidir Ou vamos todos Ou ninguém vai E vou dizer a Diana E vou dizer que não vamos alugar nenhum Quer eu? Quer eu não há necessidade de se exibir Todos nós sabemos Que você não vai ligar para a Diana Por causa disso Ok, acho que ninguém quer ir Smiley? Eu quer Eu não vou alugar nenhum Muito bem Oi, Diana Sim, não vamos alugar nenhum É, muito obrigado, Smiley Uau Ah, poxa Eu queria tanto andar no Merck Diana, não funciona assim Martin, eu e o Thomas Temos uma equipe Temos que estar todos juntos E agora temos o Timor e Smiley E o Bob? Bob, você está fora do assunto Não, Diana Não vai ter Bob Então, galera Vamos todos juntos? Sim Sim Ok, Diana Vamos nos encontrar as nove Perto do carro Bem, as coisas estão melhorando Timor, vou entrar no porta-malas Mas você não pode contar a ninguém Nem se atreva Meninas, olha só Que o pessoal já está esperando Diana, talvez Devemos ter ficado aqui Por que? Vocês estão muito cansadas? Muito Não, meninas A gente já combinou Então vamos, né? Diana, onde são as chaves do Merck? No carro, querido E aí, estamos atrás de vocês Ou vocês vão atrás de nós? Talvez um lanche? Pessoal, não tem lançamento hoje A gente só vai dirigir Galera, o que vocês estão esperando? Entrem Tudo bem Meninas, se sentem Vamos Ah, vamos Pessoal, vocês viram? Eu estou aqui chocada Os meninos realmente não conseguem Ficar longe um do outro Então a gente vai dar um passeio Curtam o vídeo Se inscrevam no canal Cliquem no sininho E fiquem por dentro Dos nossos novos episódios Superlegais A gente se vê muito, muito Em breve Então tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí, tchau Tchau, tchau Obrigado.